Olá, bom dia. Terça-feira, 13 de dezembro. O repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer pediu ontem celeridade nas investigações de corrupção e que as informações do Ministério Público Federal sejam divulgadas todas de uma só vez para não paralisar o país. Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, receberam na noite desta segunda-feira, lá em São Paulo, o Prêmio Líderes do Brasil 2016. Os dois destacaram também a importância das medidas para a retomada do crescimento. A cerimônia aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual paulista. O Prêmio Líderes do Brasil está na sexta edição e a ideia é reconhecer o talento, competência e comprometimento dos líderes do país, nos setores público e privado. No total, são 48 indicados pelo júri oficial do evento. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, recebeu o prêmio de destaque do setor público e afirmou que a população deseja um Estado mais eficiente e que ofereça condições de crescimento. Cada vez mais o Brasil rejeita um fracasso e, como tal, demanda dos seus governantes que estabeleçam e que criam condições para que o Brasil possa crescer. demandam um Estado que preste bom serviço, eficiente, nas áreas fundamentais, a educação, a saúde, a segurança e outras áreas fundamentais, mas também e fundamentalmente um Estado que controle as suas contas, um Estado que seja capaz de se organizar, um Estado que seja capaz de propiciar um ambiente econômico que possibilite a todos crescer e prosperar. O presidente Michel Temer recebeu o prêmio Líder do Brasil e destacou que é preciso coragem para tomar as medidas de que o país precisa, com destaque para a PEC, que limita o crescimento dos gastos públicos e também a reforma da Previdência. Nós propusemos aquilo que é fundamental para o país, que é uma reforma da Previdência Social. Nós não estamos pensando em nós, nós estamos pensando naqueles que virão. Nós precisamos reformar a Previdência hoje para garantir a Previdência amanhã. O presidente ressaltou ainda que as investigações da Operação Lava Jato devem ser concluídas para não paralisarem o país. Se houver delitos, malfeitos, que venham toda à luz de uma única vez, porque o Brasil precisa resolver isso imediatamente. Não pode aquietar-se em face daquilo que é mal produzido, mas também não pode, como aqui foi dito, paralisar. E ainda ontem, em outro evento em São Paulo, o ministro da Fazenda falou sobre as medidas que serão lançadas para aumentar a produtividade e estimular o crescimento do país. De acordo com ele, o anúncio deve ser feito após a aprovação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição, que limita o crescimento dos gastos públicos. O foco principal é o aumento da produtividade em todas as áreas do funcionamento, desde o registro da empresa, desde mudanças estatutárias, desde a questão de pagamento de impostos, racionalização, mudanças, visando tornar todo esse processo mais ágil, mais fácil e mais seguro. E ainda falando em economia, o Senado deve concluir hoje a votação da PEC do teto de gastos. Vamos ao vivo ao Palácio Planalto, a repórter Mara Knup está lá e tem mais informações para a gente. Oi, Mara, um bom dia para você. Bom dia para você, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. A sessão está marcada para as 10 horas da manhã. Os senadores devem concluir a votação da PEC do teto dos gastos. A proposta de emenda à Constituição limita o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Antes da votação no Senado, a PEC já havia sido aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados. Por ser uma proposta à Constituição, uma proposta que altera a Constituição Federal, a PEC do teto precisa de votação, de aprovação em dois turnos também no Senado Federal. Em primeiro turno, no Senado Federal, ela foi aprovada no dia 29 de novembro. E hoje, caso seja aprovada, será promulgada depois de amanhã, na quinta-feira, Leandro. Agora, Mara, aproveitando que você está aí no Palácio Planalto, como é que está a programação do presidente Michel Temer? Olha só, Leandro. O presidente Michel Temer recebe agora de manhã, às 10 horas, aqui no Palácio do Planalto, o presidente da empresa Mercedes-Benz do Brasil. Depois, se reúne com lideranças do setor de biocombustíveis. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, também vai participar dessa reunião. À tarde, Michel Temer participa do lançamento do programa de renovação da frota de ônibus do Sistema Público de Transporte do Brasil, o Refrota 17, que tem a meta de financiar 10 mil ônibus do Pró-Transporte, que é um programa que utiliza recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações aí do Palácio Planalto. E o governo prorrogou para 30 de dezembro o prazo para a renovação de contratos do FIES. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 1 milhão e 200 mil estudantes já tinham renovado o financiamento até ontem, mas ainda faltaria cerca de 300 mil renovações. Segundo o FNDE, o prazo foi estendido para que nenhum estudante seja prejudicado. A portaria publicada hoje também autoriza os bancos a receber até 29 de dezembro os documentos de matrícula, mesmo que o prazo esteja expirado. Os contratos do FIES precisam ser renovados todo semestre. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti